Em cada esquina, um carnaval. Uma alegria. Uma emoção. Mais fili. Não deixe a violência estragar a festa. Tire o racismo da avenida, que o bloco do respeito vai passar. Fique atento, porque o turismo sexual também pode estar em cada esquina. Se precisar, é só falar ou teclar que a Ouvidoria Geral do Estado tem o seu cuido. Onde tem folia, tem cidadania. Você sabia que você pode solicitar informações, fazer denúncias ou reclamações e até elogios de qualquer serviço público através do WhatsApp da Ouvidoria Geral do Estado? O que você acha disso? Eu acho interessante, porque às vezes a gente passa por situações e não tem para quem falar ou para quem denunciar. Isso é uma forma de a gente acabar se expressando e até nos ajudar e ajudar outras pessoas também. E é necessita de um canal para a gente falar dos problemas que a gente passa no dia a dia. Achei ótima a iniciativa. Muito legal. Se você, por um acaso, perder seus documentos durante a pipoca, a Ouvidoria está 24 horas de plantão através do WhatsApp 0800 284 0011 para prestar as informações e fazer com que você consiga encontrar a sua documentação. Eu acho maravilhoso a gente ter esse suporte. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou de discriminação durante o Carnaval? A gente presencia, na verdade, esse tipo de preconceito. O racismo acontece o tempo todo. A homofobia acontece o tempo todo no circuito. Nessa cidade, que é uma cidade muito preta, mas que tem muitos casos de racismo, de homofobia, de machismo. Então, é de suma importância ter a ouvidoria próxima, aperta, com o WhatsApp, com todo tipo de tecnologia que possa denunciar qualquer ato de abuso para a sociedade. Toda forma de você se sentir seguro, se sentir protegido, isso agrega mais e traz mais, aproxima mais. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, principalmente num momento como esse. Se você presenciar agora, você já sabe o que é que você tem que fazer, né? A gente vai denunciar pelos canais de atendimento da ouvidoria. Obrigada, ouvidoria. Um abraço. Respeite a diversidade. Onde tem folia, entre na transvia.